Música Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Está começando o Alep TV, segunda edição. Hoje na Assembleia Legislativa, representantes da comunidade LGBTQIA+, foram homenageados com título de cidadania piauiense. A solenidade integra a programação da Semana do Orgulho de Ser, realizada até dia 6 de setembro. Na manhã desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Piauí realizou a sessão solene para entrega de título de cidadania piauiense. A honraria foi entregue à poetisa Maria Luísa Cataní de Gomes, ao professor Francisco de Oliveira Barros Júnior e aos atores Francisco José de Souza Marques Júnior e Wilson Gomes Souza. Os homenageados não esconderam a emoção e a gratidão do momento ímpar na vida de cada um. Desde 1984 que a gente está nesse estado que nos acolheu, e aqui a gente tem trabalhado a nossa carreira literária e tem sido muito bem acolhida. Então, hoje, eu me considero filha do Piauí e sei que ainda podemos contribuir muito no cenário cultural desse estado que nos acolheu. É um orgulho muito grande para a minha personalidade. O meu sonho foi defender a arte, cultura e a educação para todos. Obrigado, Piauí! Entrar na universidade era o grande sonho da minha vida e esse sonho se concretizou aqui no Piauí, em Teresina. E um detalhe que eu acho que é importante relevar, eu nunca movi uma palha, não fiz nunca nenhum movimento no sentido de voltar para o Ceará, de transferir. Eu fui construindo uma carreira acadêmica na Federal do Piauí, a que eu devo muita gratidão, e fui construindo muitas bases afetivas. Eu não tenho nenhum parente, minha mãe, meus irmãos, primos, todos moram em Fortaleza, mas em compensação eu fiz grandes amizades, né? Aqui em terras de Torquato Neto, né? Essa encantadora cidade que eu amo mesmo e não é só aquele sentimento de desenhar um coração. É onde eu trabalho, onde eu me engajo, eu represento um modelo de universidade que dialoga muito com os movimentos sociais, porque nós acreditamos que realmente a educação, ela é revolucionária. Familiares, amigos e admiradores dos homenageados compareceram à solenidade, que também fez parte da programação da Semana do Orgulho de Ser, já que todos os homenageados tiveram importantes contribuições na causa LGBTQI+. O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e o Estado do Piauí celebraram os 30 anos de cooperação técnica e rede de parcerias. O Instituto está completando 80 anos de existência e ampliando sua atuação no Estado. Celebraram uma parceria que há 30 anos faz a diferença no campo e que também vem se convertendo em diversos benefícios à população, com movimentos de intercooperação entre cadeias produtivas e desenvolvimento econômico. Eu acho que esse é o exemplo de nossa parceria aqui com o Estado do Piauí. Muitos desafios, muitos resultados, muita coisa concreta conseguida. E aí, para nós é um orgulho falar de nosso projeto com Piauí, de nossos projetos com Piauí, do passado e também do futuro, né? Também temos muito para fazer e para melhorar. E aí, eu acho também que o ICA tem muito para aportar e muito para aprender também. Por isso estamos tão contentos. Durante a solenidade, a governadora falou da importância das parcerias para o desenvolvimento da agricultura familiar, além de anunciar mais investimentos no segmento. Conversando com os trabalhadores, você vai sentir o quanto a vida das pessoas já mudou. E não é uma amostra, são muitas famílias. Aí tem programa que tem 35 mil famílias envolvidas, já capacitadas e produzindo. Então, é a saída da agricultura familiar. E o FIDA aposta muito nisso. E o ICA é o parceiro ideal para dar aquela assistência, aquela colaboração, aquele ensinamento. Eles ficam muito presentes na vida do agricultor, até eles sentirem que o agricultor está pronto. Já negociamos para o ano que vem, para o próximo triênio, 150 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro, gente. É meio bilhão de reais só para a agricultura familiar. Então, significa que a gente vai mudar a vida no campo. Transformando a realidade de muitos agricultores, projetos como o Viva Semiárido incentivam desde a assistência técnica ao cooperativismo. O que tem feito gente como o Francisca dar um verdadeiro salto quando o assunto é qualidade de vida. Nós temos hoje parcerias como essas que fazem os agricultores irem muito além da sua porteira para fora. Eu sou agricultora e sei o quanto isso impactou na minha vida. E sei o quanto isso impactou nas centenas de milhares de famílias do nosso estado. O projeto Viva Semiárido trouxe um ar novo para o agricultor. Um programa diferenciado que ouviu a necessidade do agricultor, desde a assistência técnica até uma genética diferenciada dentro de suas propriedades. Mas não só dentro do estado, como fora do estado. Nossa história, a ovinocapinocultura, o associativismo, o cooperativismo do Piauí, hoje são referências para o Brasil e para fora do país. Exemplo disso, nós já fomos palestrar na África, em Portugal. E isso foi um marco na história de tantos agricultores, porque eu sei que hoje representar um prêmio do ICA como jovem da ruralidade é representar as centenas de milhares de agricultores, o qual eu vivencio diretamente, diariamente, mas também o nosso estado. E uma boa notícia aos usuários dos planos de saúde é que o Senado Federal aprovou o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem procedimentos fora do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agora a matéria segue para a sanção presidencial. A decisão que obriga os planos de saúde a cobrirem procedimentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem provocado várias discussões no país. A nova lei derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em junho deste ano decidiu que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não fazem parte da lista da ANS. Este advogado, que integra a Comissão de Direito da Saúde da OAB Piauí, faz uma avaliação do cenário. O STJ, naquela decisão primitiva que aconteceu anteriormente, ele decidiu que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS seria, em regra, taxativo. Ou seja, os planos de saúde só estariam obrigados a cumprir efetivamente aqueles procedimentos que fossem ali estabelecidos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Excepcionalmente, o próprio STJ já previa algumas exceções a essa regra da taxatividade. Quais seriam essas condições? O STJ entendeu, um, que esse procedimento não tenha sido indeferido expressamente pela ANS, ou seja, que ele não tenha sido recusado expressamente pela agência reguladora do setor. Dois, que haja a comprovação da eficácia desse procedimento. Três, que houvesse recomendação dos órgãos técnicos nacionais, no caso, Conitec e Natijus, para que pudesse averiguar e verificar que realmente aquele procedimento seria um procedimento eficaz. Agora, a nova legislação segue para a sanção presidencial. Com o rol taxativo, nós temos determinados procedimentos que não são cobertos pelo plano de saúde. Sendo assim, esses procedimentos vão acabar desembocando no sistema único de saúde. O particular não vai poder se utilizar do plano de saúde, então ele vai ter que se utilizar do sistema único de saúde para esses procedimentos. No caso da nova lei, esse custo vai ser arcado pelo próprio plano de saúde. É o plano de saúde que vai ter que oferecer a cobertura para esses procedimentos que, eventualmente, estiverem fora desse rol. Então, a obrigação do plano de saúde, das operadoras, vai se elastecer. Então, com essa nova lei, essa relação contratual que existe entre plano de saúde e consumidor vai ficar mais elástica. Essa obrigação do plano de saúde de oferecer uma gama de procedimentos, mesmo que eles estejam fora do rol, vai tornar a obrigação do plano de saúde maior. Mas ela acha que em relação ao que é, ao que acontece com a situação atual dessa decisão que foi proferida pelo STJ acerca da taxatividade mitigada. E olha só, o Hospital Getúlio Vargas deve retomar as cirurgias de transplante renal nos próximos dias. É que a unidade de saúde está aguardando a chegada de um medicamento que é necessário para a realização do procedimento. E os profissionais de saúde já estão preparados para a realização dos transplantes tão aguardados pelos pacientes renais. Atualmente, há uma fila de espera de pelo menos 260 pacientes que aguardam um transplante renal no Estado. A Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Piauí tem realizado o trabalho de assistência aos transplantados. Nós oferecemos um serviço de acolhimento excepcional e temporário, onde a casa acolhe pessoas oriundas do interior do Estado que precisam fazer algum tratamento renal aqui em Teresina. Como pacientes que vêm fazer hemodiálise, pacientes transplantados que vêm fazer acompanhamento pré e pós transplante também. Nós damos aqui esse apoio, que é um espaço acolhedor, um espaço onde eles podem trocar experiência, já que aqui tem outros pacientes também que vêm para cá transplantados ou que fazem hemodiálise. Então, esse trabalho nós oferecemos, ele já tem sete anos. Nós temos capacidade de acolher até 12 pacientes por dia, né? E esse trabalho vem sendo bem aceito e tem uma relevância social muito grande, né? Já que tem muitos pacientes que vêm sem nenhuma condição financeira de se manter aqui na capital e tendo essa casa de apoio já é um espaço adequado para eles ficarem e já traz um benefício grande para eles, né? A falta de medicamentos para a realização dos transplantes é avaliada pela presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Piauí. A associação veio com muita preocupação nessa questão dessa falta de medicamento, eu diria que de uma forma geral. É uma situação crônica também, assim como nós, né? Somos pacientes crônicos, porque nunca tem todos os medicamentos. Nós tivemos uma audiência dia 19, agora de agosto, para falar dessa questão de falta de medicamento de uma forma geral, não só para o transplante, mas de forma geral, né? Porque isso afeta tudo. Se o paciente hemodiálise não tiver sua medicação, ele não vai poder fazer o transplante. E aí, quando chega na hora do transplante, os órgãos vão para fora por falta de medicamento. E, dia 24, nós tivemos outra audiência no Ministério Público, também estadual, sobre a questão dos transplantes no HGV, como é que está essa situação. Teve alguns avanços, sim, mas falta melhorar muita coisa, porque nossos pacientes continuam indo para outros estados, transplantar lá, passando por diversas dificuldades, sendo que no estado tem esse serviço. O Hospital Getúlio Vargas deve receber 48 frascos do medicamento simulete. A quantidade é suficiente para a realização de 24 transplantes. No ano passado, o hospital chegou a realizar 42 transplantes renais. Neste ano, já foram realizados no HGV 12 transplantes. A unidade já está sendo preparada para a volta da realização dos procedimentos. A situação é avaliada pelo diretor do hospital. No ano passado, nós tivemos um bom desempenho, foram dos 42 que foram feitos no Piauí, nós fizemos 38 aqui no Hospital Getúlio Vargas. Ficamos em 15º lugar em transplantes renais do Brasil e tivemos a 13ª posição em captação de órgãos. Muitos desses órgãos ficam aqui, a maioria, né, de rins e córnea, ficam aqui, e os fígados vão para fora, que a gente ainda não faz transplante de fígado. Em junho desse ano, nós tivemos um problema do fornecimento do Simulect, que é apenas um fornecedor que faz isso aqui com o gestor do Vargas. Mas isso já foi resolvido. Nós temos uma fila grande, uma fila de mais de 200 pessoas aguardando o transplante renal. Então a gente quer que os órgãos fiquem aqui e que sejam transplantados os nossos piauienses, que tanto aguardam aí há muitos anos na fila de espera. Você imagina uma pessoa que tem 10, 20 anos de hemodiálise e de repente parar de fazer hemodiálise, né, ter uma vida mais normal, mais tranquila. Isso é uma das cirurgias que mais, assim, a gente tem prazer em fazer, porque a gente vê uma mudança na qualidade de vida das pessoas e isso nos alegra bastante. E veja no próximo bloco, especialistas alertam para os danos à saúde causados pela fumaça proveniente das queimadas. TV Assembleia Uma TV Amiga É o que liga TV Assembleia Uma TV Crescente Seita pra gente Temos esporte e saúde E na TV Vem curtir cultura também Inclusão social pra valer Jornalismo e educação para o bem A TV Assembleia É aberta, interativa Liga parlamento e população Transparente tem o Piauí no coração A TV Assembleia É aberta, interativa Liga parlamento e população Transparente tem o Piauí no coração TV Assembleia TV Assembleia Uma TV feita pra gente O acesso de todos à educação é garantido por lei Porém, pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras para serem incluídas no ambiente escolar ou acadêmico Em Teresina, a atitude de um professor universitário tem contribuído para o processo de aprendizagem de estudantes que possuem algum tipo de deficiência A Janaína tem perda auditiva e quando ela está na faculdade, na sala de aula, com muito barulho, fica complicado para escutar Na nossa primeira aula prática, no laboratório de informática, um dos computadores não estava conseguindo o acesso da internet e eu tive que ir mais para trás E aí eu não estava conseguindo ouvir, depois eu voltei para a cadeira da frente, o computador voltou a funcionar E aí ao final da aula eu cheguei e falei Professor, eu queria falar para o senhor que eu tenho uma deficiência auditiva, eu não tenho audição do meu ouvido esquerdo, só a do direito E o senhor usa máscara nas aulas e se eu falo um pouco baixinho, eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir e entender algumas palavras E aí ele automaticamente, de maneira muito genuína, muito natural, ele falou Olha, tranquilo, eu tenho um microfone em casa, eu vou trazer agora para ministrar as aulas E aí já no dia seguinte, na nossa próxima aula, eu cheguei lá e ele já estava com o microfone, já com a caixinha Eu dei muita risada, eu comemorei muito E de uma maneira muito natural, porque eu estava muito feliz pela atitude dele E já filmei, já postei, todo mundo comemorou junto comigo, meus amigos, meus colegas E a minha família, todo mundo achou incrível a atitude dele Por conta disso, ela conversou com o professor e explicou sua deficiência Ele agora, na sala de aula, usa o microfone para ampliar a sua voz E assim, todos os alunos da turma escutam bem É importante a gente frisar que essa comunicação da necessidade tem que existir O que mais me chamou a atenção foi a forma que ela chegou, de uma forma bem tranquila E aí veio essa solução, de usar o microfone para ampliar um pouquinho o tom de voz E o que mais me chamou a atenção é a naturalidade, como ela trata com essa questão E isso fica a dica para os outros discentes Qualquer necessidade que tenha, seja na audição, seja na visão É importante essa comunicação com a instituição de ensino Porque aí a gente tem condições de ajudar esse aluno Na legislação existem regras para a educação das pessoas com deficiência Até porque é um direito de todos É necessário que todo centro de educação seja acessível para pessoas que tenham deficiência Ou mobilidade reduzida E vai muito além das rampas ou microfones em sala de aula É respeito e fazer com que a educação chegue para todos Apesar de ser uma inclusão, ser lei, lei recente, lei da constituição Em que a educação é acesso de todos Nem sempre as pessoas têm as mesmas atitudes Então assim, achei louvável a parte dele E que bom que deu certo Mas tem outros casos que precisaria de um intérprete para fazer uma tradução para ela E aí, é bem aí que a gente encontra as barreiras Que geralmente a faculdade, como precisa de outra pessoa Ela tem essa dificuldade de colocar o outro profissional Psicopedagogos também fazem parte da acessibilidade Conversando com os professores e alunos Sobre maneiras do ambiente educacional ficar mais adaptado Desde conversas simples até mostrar o que a legislação prevê A gente vai pela sensibilidade Porque qualquer pessoa pode se tornar deficiente em qualquer momento Eu posso vir ali, posso ter uma deficiência temporária Ou uma deficiência permanente Eu posso torcer meu pé e na instituição só ter escada Como é que eu posso acessar o andar de cima Eu posso bater a cabeça e me tornar, machucar a coluna e ficar imóvel Então assim, sempre com os professores e diretores A gente vai pela sensibilidade Porque eu, você, por exemplo, eu uso óculos Sou deficiente visual Se eu tirar o óculos, eu estou perdida Então assim, acho que falta isso A gente se olhar e olhar para o outro No laboratório, a Janaína agora consegue ouvir toda a aula e entender O ensinamento da sala vai muito além do que a disciplina ministrada pelo professor oferece Alguns assuntos como respeito à cidadania, acessibilidade e atitude Acabaram fazendo parte do conteúdo programático Se fala muito hoje das falhas de comunicação Às vezes a gente faz uma pergunta para uma pessoa A pessoa responde e a gente vê o que é que você respondeu mesmo Às vezes essa falta da atenção Não só no caso dela não é bem a atenção Mas da própria audição Mas é a comunicação que tem que ser efetiva Então realmente não é só o microfone É uma ação que a gente faz de acolhimento desse aluno na instituição O professor e os alunos terem a sensibilidade de compreender qualquer condição que nós tenhamos Seja na audição, seja na visão É importante esse compreendimento daquela comunidade que em volta do aluno, do professor Esteja ciente disso Que aí cada um fazendo seu papel em conjunto a gente chega num resultado muito bom Eu lido muito bem com a minha deficiência É claro que eu tenho muitas dificuldades Mas a gente sempre tem uma dificuldade Mas tem uma maneira de vencer E essa é uma das maneiras que aparece para a gente Eu estava com uma dificuldade de ouvir E aí apareceu uma pessoa com total empatia Com total sensibilidade Para que eu tenha a mesma qualidade que os meus colegas têm De entendimento, de ouvir, entender o assunto Que ele está falando, que ele está explicando Que eu sempre presto muita atenção nas aulas Porque a minha intenção é essa Aprender e ter conhecimento E olha só, nesse período do ano Por conta das altas temperaturas e do tempo seco É muito comum a ocorrência de queimadas E a fumaça proveniente delas Provoca desconforto e danos à saúde As pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas Devem redobrar os cuidados E fazer uso de medicamento contínuo Para o controle dos sintomas É só começar o período mais quente do ano Que as queimadas aumentam na capital Inclusive na área urbana Nossa equipe de reportagem flagrou aqui Na rua Porto, no bairro Monte Castelo Este foco de queimada está atingindo Esse terreno baldio E a fumaça expelida pelo fogo Já está atingindo parte das residências Aqui da região Já que se trata de um bairro residencial E é justamente a fumaça expelida Que pode causar, além do incômodo O agravamento de alguns problemas respiratórios Na população A fumaça é um grande irritante Para as vias aéreas Para a população geral Mas especialmente para quem já tem Doença respiratória crônica As doenças respiratórias crônicas As doenças respiratórias mais prevalentes São a asma e a DPOC Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica Os pacientes que têm essas patologias A asma e a DPOC Eles podem ter sintomas crônicos Como tosse, falta de ar, dificuldade para respirar Chiado no peito, desconforto respiratório E esses sintomas A gente consegue controlar Com o uso de medicação Que geralmente usam medicação De modo contínuo Quando ele se expõe a fumaça Esses sintomas se agravam Se intensificam Então apresentam sintomas mais frequentes E às vezes sintomas mais graves O senhor Afonso Conta que lá no bairro dele O Bela Vista Também há muitas queimadas E toda a família sofre com a fumaça Lá quase todo dia tem queimada E aí aquela cinza se espalha para todo lado Tem dia que lá em casa está na sala Está no quarto Está onde estiver Está se queimada E as queimadas prejudicam muita gente Minha mulher tem problema de saúde E aí a gente de vez em quando Está inalando o soro Esse soro que o médico pede Passou para a gente De vez em quando a gente está inalando ele E o aparelho Que a gente tem o aparelho de inalação Quando está demais a gente faz isso A pneumologista orienta que neste período É fundamental evitar ao máximo O contato com as fumaças E se você possuir doenças respiratórias Deve redobrar a atenção com os medicamentos Quando eles têm contato com a fumaça Eles podem realmente descompensar As doenças crônicas A asmia DPOC E aí o que é importante É manter a medicação que ele usa continuamente Se com o uso dessa medicação contínua Mesmo assim apresentar os sintomas A piora dos sintomas Aí precisam procurar o pneumologista Que acompanha esses pacientes Para intensificar o tratamento Muitas vezes a gente precisa realmente Intensificar Usar medicações mais potentes Mais fortes Para ter o controle dos sintomas Como parte da programação de aniversário Do Teatro 4 de setembro Foi realizado nesta quarta-feira O lançamento do curta-metragem Arco-íris Mais um resultado do trabalho Do cineasta piauiense Franklin Pires A expectativa é que o filme participe De festivais em todo o país Divulgando assim a nossa cultura local Arco-íris Um curta-metragem que conta a história De um menino chamado Caio De 10 anos Que sonha em ter uma vida diferente O roteiro também traz a história de Rosa Uma empregada doméstica Que trabalha na casa de Caio E que adora conto de fadas O curta é sobre um drama LGBTQ Que passa nos anos 80 Agora está sendo lançado Para o público No clube dos diários No cinema as pessoas ficam Vidradas no telão São 20 minutos Que deixam olhares atentos O cineasta e diretor do filme Arco-íris É Franklin Pires Que desde 2017 Acompanha toda a produção A gente está com um tema Muito delicado Que além de tratar de um tema social Também é um tema LGBT Porque o menino tem 10 anos E ele está ainda descobrindo Quem ele é Então é um tema muito delicado Que a gente faz E tem uma participação especialíssima Do Moisés Bezerra Que é o ator mirim Que fez o Caio Então a gente tem aí Um tema delicado Uma história bonita Mas uma história bem contada A gente começou a produzir Em 2017 Esperou o recurso Do primeiro edital de audiovisual Do Piauí Que saiu em 2019 Gravamos Filmamos a primeira parte E depois Ano passado O recurso foi liberado totalmente A gente pôde terminar E finalizar o filme E somente agora A gente está Lançando esse filme Porque depois tem um processo De colorização Sonorização Edição Que é bem demorado A gente queria entregar Um produto perto da perfeição Perfeito nunca existe Mas a gente queria lançar Um produto bem feito E está aí o resultado Em um arco-íris Um dos atores É o pequeno José Lucas De 11 anos Que interpreta Caio Ele joga bola E brinca com meu amigo no filme O filme recebeu investimentos Do governo do estado Foi vencedor Do primeiro edital Audiovisual do Piauí Em parceria Da Secult com o Ancine Após o lançamento O filme vai participar De festivais Em todo o país Para apresentação Prêmios E mais recursos Para divulgar ainda mais A produção e cultura Piauiense A gente vai começar A percorrer festivais No Brasil inteiro Esperar ganhar alguns prêmios Com isso E depois a gente volta E a gente vai colocar Via streaming Para todo mundo no Brasil E no mundo Poder assistir E vamos às últimas notícias Direto do site Da TV Assembleia Olá Entre os destaques De hoje Você confere Golpe Saiba como identificar Um boleto falso Saiba como A osteoporose Afeta a vida De milhões No Brasil O uso excessivo Das redes sociais Prejudica a saúde mental De jovens Índice geral De preços Do mercado Tem queda De 0,70% De pesquisa Saque extraordinário Pode ser solicitado Até 15 de dezembro A qualquer momento Retornamos Com novas informações Até mais O Alep TV Segunda edição de hoje Fica por aqui Para você aí de casa Uma ótima noite E até amanhã 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 E até amanhã